Oi pessoal hoje eu tô gravando um vídeo aqui com meu pai Oi pessoal tudo bom com vocês abrindo caixa com o Nick Mundolas é Nick Mundolas aqui com o papai aprendendo sobre os videogames vamos abrir mais uma caixa então filho sim e o que que a gente tem aqui dentro conta aí para o pessoal eu acho que o Super Nintendo Super Nintendo o mais famoso Super Nintendo Super Nintendo eu acho que é o mais famoso mesmo da Nintendo né pode falar tem Nintendo Switch Gamecube vários outros mas eu acho que o Super Nintendo é o top não adianta e ainda tem Mario World que é um jogo bem legal ó e veio na caixinha do Mercado Livre e a gente comprou no Mercado Livre pessoal é se eu não me engano foi pago duzentos reais nesse Super Nintendo e veio com jogo Ah e é qual jogo adivinha Super Mario World Super Mario World isso mesmo ae todo mundo tem que jogar isso então compra aí o Super Nintendo isso aí pessoal tem que tem que que jogar jogar Super Mario World quem não jogou é obrigatório ó filho só cuida com microfone hoje a gente colocou aqui para pegar melhor o nosso som então vamos cuidar para não derrubar ele porque essas coisas aí acontecem né então vamos lá vai me ajudar aqui vamos tirar ó pessoal mostrar aqui não não sei se vocês vão conseguir meu Deus veio com um montão de rascunho é veio com um monte de papelzinho será que tem desenho às vezes o pessoal manda desenho aqui para gente olha esse não tem desenho mas aqui tem ó filho ó olha aqui o desenho ó a veio com desenho pessoal e é bonito hein depois eu vou mostrar o desenho também para vocês aqui vou deixar aqui passando nossa não não vou jogar fora estou jogando no chão tem vários desenhos aqui ó não sei o que é isso aqui parece um Naruto ó que top o cara desenha bem mas vamos ao que interessa né senão vocês vão fechar o vídeo aí não vão nem querer assistir e aí Nicolas tá bem embalado embalado sim nossa de papel com desenho ainda tá bem embalado eu vou fazer o seguinte eu vou colocar no meu colo aqui imagina imaginação desses papéis tiver um código de algum lugar ó plástico bolha pessoal permitendo parece que foi comprado novo ó aqui veio o carro RF opa quase que cai que é para ligar na na televisão e aqui a fita do Mario World será que é original eu acho que é ué mas como assim existe uma outra cópia do Mario World existe as fitas originais e como tudo acontece existe também as cópias né que elas não são originais é aqui deve ser a fonte pelo peso eu acho que só veio um controle mas já dá para jogar filho vamos colocar para cá pegar o estilete e vamos abrir o que primeiro controle será que o controle é também original da Nintendo que original é quando veio o que vem junto com o videogame quando você compra vem junto um controle ou dois né que são os originais aí depois outras fabricantes começam a desenvolver né os controles de outras marcas e tudo bem que eles não estão mais fabricando esse videogame então compre aí logo antes que perca antes que não encontre ó o controle aqui ó Super Nintendo né é original eu sei que é original porque ele tá escrito aqui ó Nintendo e até no cabo tá escrito ó filho Nintendo 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 vamos ver se a só falta da Zelda Mario Kirby só falta uns jogos pois é esses jogos nunca vem né pessoal vem sempre o Mario não que o Mario seja ruim mas poxa eu queria jogar Zelda pelo menos pela primeira vez é vamos tentar achar um cartucho cartucho e eu não tenho cartucho do Zelda do Super Nintendo e sabia que é muito legal o Zelda do Super Nintendo é bem gostoso de jogar ó a fonte dele para ligar ele na energia é original ó Nintendo né jogar um jogo será que é 110 é 120 volts o que que quer dizer volts é a voltagem que a gente que a gente utiliza na nossa cidade ou é 220 ou é 110 aqui é 110 onde a gente mora pessoal então tudo tem que ser 110 a gente não tem que ser 110 apesar que dá para utilizar 220 se tiver né uma tomada então aqui tá a fita ou cartucho como vocês queiram olha só o Mario World é 8-bits e ali tá não tá 8-bits esse Mario é 16-bits esse Mario aqui 16-bits né pessoal ele o videogame 16-bits então todos os jogos para eles são em 16-bits então todos os jogos para eles são em 16-bits eu acho que sim né aí e o Mario o Mario o Mario Bros ele é feito com 8-bits ó o cabo para ligar na televisão da Nintendo também é alguém comentou que esse cabo aqui não é tão comprido eu acho que a gente abriu outro videogame e diz que eles falaram nos comentários né ah no original ele tem um cabo mais curto esse aqui parece mais curto mesmo eu acho que veio junto era do Nintendinho vamos abrir o videogame para ver como está e se inscrevam aí do meu canal para mim ganhar a primeira placa não vejo a hora opa a placa de mil inscritos é pessoal o Nicolas quer muito tem mil inscritos pelo menos eu acho que não ganha a primeira placa mas se puderem fazer a inscrição a gente vai ficar muito agradecido e olha aí pessoal esse é o Super Nintendo então tá que chegou para gente tá aí é até que não está tão amarelado geralmente né filho ele vem amarelado ó tampinha botãozinho ó pode testar tudo certo funcionando liga desliga liga desliga e vou mostrar para vocês aí na imagem melhor diz ele falou que tinha um detalhe sempre tem um cantinho quebrado vamos achar achei olha aqui ó bem pequenininho não tem problema o Super Nintendo fica atrás ainda o Super Nintendo é bem velho mesmo tem problema isso aí então vou deixar as imagens aí do Super Nintendo tá vendo para vocês ver tudo que chegou para gente quanto Super Nintendo nesse vídeo e a gente vai testar ele é para estar funcionando Nicolas vai fazer uma jogatina de Mario se tiver save aqui ele vai jogar onde a pessoa deixou porque dá para salvar também o Mario vamos lá dá vamos então até mais voltamos amiguinhos aqui com o Super Mario World Super Nintendo e o cara tem save aqui como vocês podem ver a gente não passou isso não né não é pessoal a gente ligou aqui o Super Nintendo tem até mais Star Rod é a gente tem ataque com a estrela aqui e é e tá aqui o videogame ó funcionando controle original gostou vamos entrar numa fase aí vai na estrela mesmo ó aqui tem um lugar secreto tem um como é para onde será que vai não sei ó vamos jogar aqui uma fase essa daqui então vai lá ó pessoal tá deslizando essa fase essa fase é do gelo que você foi é o Nicolas ele foi na fase difícil então já sabem né essa molecada de hoje em dia não joga que nem a gente vai cadê o caso vai embora vai embora vamos ver vamos ver até onde você vai sem morrer pede feijão vixi ó quase ah ah esse Nicolas ah pega estrela eu acho que essa fase é difícil para você hein vamos ir para outro olha aí o que que dá pegar save dos outros vídeos não adianta o Mario é um jogo que tem que jogar desde o começo para você ir pegando as manhas e chegar no final e se dá bem eu vou jogar a fase mais fácil então um sério mesmo vai lá é essa velona não desliza ah não mas que bom que deu bom videogame tá aí funcionando todo originalzinho é fita salvando Super Super Mario World 200 reais pessoal tchau 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 pessoal não esqueçam de deixar o like comentem aí se vocês gostam Super Nintendo né tchau 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 tchau